Fala, meus queridos. Isso aqui são três vídeos que eu vou fazer hoje, muito importante, todos eles envolvendo o Alexandre de Moraes. Eu fiz um hoje mais cedo falando sobre o Jim Jordan, o presidente da Comissão da Justiça, mandando uma carta para o FBI, questionando o FBI, por que o FBI está se metendo nas coisas do Alexandre de Moraes contra jornalistas americanos, contra pessoas que moram nos Estados Unidos, censurando geral. Importante você assistir aquele vídeo 1. Agora o vídeo 2, nós temos aqui esse podcast, um dos maiores podcasts aqui dos Estados Unidos, onde Paulo Figueiredo, Nicolas Ferreira e Gustavo Geyer e o Eduardo Bolsonaro jogam no ventilador. Você vai ver muito forte isso aqui. E depois desse vídeo aqui, vou colocar mais um vídeo, que nós fizemos um pedaço ontem, mas deu problema no vídeo. Então a gente bota ele aqui de novo, para você ver os três. Vamos tentar fazer isso. Assista os três vídeos de hoje, para que você esteja realmente enterado no que está acontecendo aí. Precisamos salvar o nosso Brasil. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Precisamos fazer o Alexandre de Moraes muito famoso no mundo todo. No Brasil ele já é, mas precisa ser famoso agora no mundo todo. Vamos aqui agora direto com esse podcast aqui, que está traduzido com a inteligência artificial. Por exemplo, você sabe que era um vídeo em inglês, o Paulo Figueiredo falando em inglês, o Geyer em inglês, todos eles falando em inglês. Então a inteligência artificial traduziu. Então talvez tenha alguns erros em português. Normalmente você vai escutar a voz dele, às vezes é uma mudança na voz, mas você vai entender. Vamos lá direto sobre isso aqui. Olha só a bomba que é esse vídeo. Vamos começar por aqui. Desde a última vez que estivemos juntos, eu não tenho estado super envolvido na política brasileira, mas eu quero saber o que aconteceu com esse cara. Se puderem mostrar aí para a gente, o Alexandre de Moraes, é isso mesmo, né? Alexandre de Moraes. Mostrem a foto dele aí. Então, de acordo com algumas das verificações que estamos fazendo, esse cara era advogado. Ele frequentou uma faculdade de direito e acho que um pouco depois ele escreveu um livro. Um livro de direito para advogados que a maioria... Aqui, pessoal, você percebe que muitos dos youtubers agora, né, que estão conhecendo o Alexandre de Moraes, que estão começando a falar do Brasil, eles não sabiam quem era o Alexandre de Moraes, não sabiam o que estava acontecendo no Brasil. Agora começam a se interar, políticos americanos, youtubers, começam a falar do Brasil. Então, o Alexandre de Moraes está fazendo o Brasil ficar muito famoso, né, com as ditadorias dele. As faculdades de direito no Brasil realmente usa, acho que pode até ser o livro mais popular sobre o tema lá, e ele fez um trabalho muito bom na economia, onde, se não me engano, ele é conservador. Inclusive, ele mesmo diz que antigamente, com relação à economia, ele era conservador. Ele apoiava os policiais para garantir que as ruas estivessem seguras, e tudo o que estava acontecendo, alguns problemas que eles estavam tendo, e então, de repente, alguma coisa acontece com ele. Ele passa por alguma fase em que ele muda, ele deixa de ser quem ele era. Aí acontece a Operação Lava Jato, onde milhões, se não bilhões de dólares foram roubados. O Lula consegue aquela casa, o sítio em Atibaia, aí ele afirma que não é dele. Um outro cara deu 2,1 bilhões de dólares em propinas. Acho que é um dos mais ricos no Brasil, vocês sabem quem é, sabem o que ele fez. Mas eu quero saber sobre o Alexandre. O que aconteceu para ele deixar de ser um advogado, e passar a fazer parte de grupos políticos, até do nada virar alguém que bota medo nas pessoas? Tem gente no Brasil até chamando ele de ditador. O que houve aí? Acho que o Paulo Figueiredo, que mora aqui nos Estados Unidos, pode responder melhor essa pergunta. É meio complicado. Eu digo isso porque nós três aqui vamos ter que voltar para casa. E eu estou falando bem sério, porque dependendo do que a gente falar aqui, podemos entrar numa fria lá. Eu lembro quando estávamos juntos em Bruxelas, no Parlamento Europeu, falando sobre a censura no Brasil e tudo mais. Quando a gente voltou, o meu nome tinha sido adicionado no relatório da Polícia Federal. Não sei o de vocês, mas todo mundo aqui está sendo investigado. Assim como o Elon Musk, então quando o Alexandre de Moraes não gosta de alguém, ele abre uma investigação contra essa pessoa. Então eu acho que é melhor o Paulo falar. É, por exemplo, Patrick, um dia depois que falamos com o Elon Musk sobre o Space no X, no dia seguinte... Esse é o Space do Twitter do Mário Nalton, né? Exatamente. Ele faz um trabalho fenomenal. A propósito, ele está fazendo muito pelo Brasil, está nos dando voz. Então, um dia depois disso, eles abriram uma investigação contra mim porque eu chamei o Lula de ladrão. Então é isso que eles fazem. Se você disser qualquer coisa que talvez seja perigoso para eles, eles abrem uma investigação e tentam te pressionar, sabe? E eu imagino que nem sempre o Brasil foi assim. Não foi. Ok, então quando isso mudou, é isso que eu quero saber. É isso que o Paulo vai te responder. Ok, quando isso mudou, então. Bom, vamos lá. Ele tem uma história bem interessante. Ele nunca foi conservador, mas o Brasil não teve conservadores por muito tempo. Nós tínhamos a esquerda e a centro-esquerda. Então tínhamos o Partido dos Trabalhadores, né? Que é uma galera mais socialista, das antigas. E tínhamos a centro-esquerda, que era mais como a social-democracia europeia. Então o Brasil foi alternando entre esses dois partidos por um tempo. Acho que podemos colocar um período desde o meu avô até o pai dele. E aí veio o pai dele e mudou tudo. O histórico dele é que ele era, como se diz, secretário de segurança. Era de segurança, né? Segurança pública no estado de São Paulo. E aí, quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, ele foi chamado para ser o ministro da Justiça para o vice-presidente da Dilma, que depois se tornou presidente. Um senhor chamado Michel Temer. Então é isso. Ele foi nomeado pelo Michel Temer, que era um cara mais do centro para ser o juiz do Supremo Tribunal. Rob, pode procurar o Michel Temer, por favor. Mas uma coisa muito interessante é que, naquela época, o Partido dos Trabalhadores pediu o impeachment dele. Eles tentaram, de todo jeito, evitar que ele se tornasse um juiz do Supremo Tribunal. Eles realmente eram muito contra. Mas em 2019, o cenário dá uma mudada. O Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, mas ele assumiu o cargo em 2019. E, ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato começava a investigar corrupções na Suprema Corte, envolvendo algumas figuras do Supremo Tribunal Federal. E isso inclui um outro ministro chamado Gilmar Mendes. Não, não. É M-I-C-H-E-L. Michel Temer. É tipo Michael em português. M-I-C-H-E-L-T-E-M-E-I. É esse aí mesmo. Então, esse cara é o vice-presidente da Dilma. Mas ele está no centro, né? Ele é do centro. Mas então, espera aí, rapidinho. Vamos ficar um pouco em 2019. Alguém no Brasil do nada acordou preocupado com o Alexandre de Moraes em 2019? Eu diria que a maioria de nós apoiava ele. A gente nem sabia quem estava ganhando. Não, mas o que eu estou falando é que a maioria apoiava ele como juiz da Suprema Corte. Porque a gente não considerava ele um tirano ainda. A gente não sabia que ele era um psicopata. É, a gente ainda não sabia. Na verdade... É isso que os psicopatas fazem. Tem um monte de vídeos dele dizendo que o PT é corrupto, que a esquerda criou a corrupção no nosso país, essas coisas. São vídeos antigos dele que estão por aí. É isso que eu estou querendo dizer, que ele era conservador. Ou pelo menos parecia ser. Ele queria ser conservador, mas ele se opunha aos partidos da esquerda, isso. Tem uma coisa no Brasil que a gente gosta de chamar de teatro dos Césares. Por décadas, a gente acreditou que existia uma esquerda e uma direita. Mas a verdade, como o Paulo disse, é que só existe a esquerda. Dois partidos onde um está mais para a esquerda do que o outro. Um é o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o outro o PSDB, que é o Partido Social Democrata. Então, o que esses caras queriam era alternar o poder entre eles pelo maior tempo possível. E esse cara, o Alexandre de Moraes, fazia parte de um dos partidos não tão de esquerda. Ele era como se fosse o representante do partido. Mas foi aí que aconteceu uma virada do jogo. Por causa da internet, as pessoas começaram a dizer o que pensavam e a debater online. E por isso, conseguimos eleger o Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro era o que chamamos de baixo clero, era um deputado de baixo escalão. Era um cara isolado. E graças à internet, ele conseguiu espalhar a palavra dele e ele disse exatamente o que a gente estava pensando, mas não podia falar. E aí as pessoas começaram a seguir ele aonde quer que ele fosse. Ele ia para um aeroporto e apareciam milhares de pessoas só para carregar ele no ombro. E o sistema começou a ficar preocupado. Falaram, ei, peraí, quem é esse cara de fora que está tentando abrir caminho aqui no meio? A gente já sabe quem vai ser o próximo presidente. E o Alexandre de Moraes fazia parte do grupo do próximo presidente. Mas então aconteceu aquela virada no jogo e conseguimos eleger o Bolsonaro. Foi muito parecido com o Donald Trump aqui. Mas com muito menos dinheiro. É, né? A gente não tinha quase nada de dinheiro. Foi só com o nosso trabalho duro. Na verdade, só para prestar contas, o meu pai não gastou nem um milhão de dólares na campanha dele em 2018. E eu estou sendo muito conservador. Eu diria, sei lá, talvez metade desse valor. Mas de verdade, foi um fenômeno. Foi realmente um fenômeno. Mas deixa eu perguntar, o seu pai já conhecia ele antes de ser presidente? Isso. Eu acho que não. Antes de ele ser presidente? Não, não conhecia não. Tudo bem. Mas também, ninguém achava que o Bolsonaro ganharia. Quer dizer, ninguém acreditava nele? Você já ouviu? Ninguém estava botando fé nele. O povo estava fazendo piada, falando, meu Deus. Pessoal, isso aqui é muito interessante, né? Contando a história toda. Isso aqui, aqui nos Estados Unidos. Lembrando a você que tudo isso é inglês. Para as pessoas entenderem o fenômeno que o Bolsonaro é, né? E uma das coisas interessantes aqui, você vê, né? Toda a preparação era para que o deles ganhava, né? Então você tinha o Temer, né? Que é aquela, os globalistas. Escolheram o Alexandre de Moraes, que é outro globalista. Como sempre falei para você, não acho ele petista. Mas também não acho ele bolsonarista. E ninguém acreditava que o Bolsonaro ganharia as eleições. O Bolsonaro ganhando as eleições foi onde tudo mudou. Aí ele passou a odiar o Bolsonaro. Por quê? Porque não era a vez do Bolsonaro. O Bolsonaro surpreendeu. Foi a surpresa. Então ele não é petista, ele não é bolsonarista. É aquele do meio, né? Como a gente explicou, até mesmo a questão do Moro. Por isso que a gente viu que o Moro, ele não foi caçado. Se o Lula disse que queria se vingar do Moro, se a Suprema Corte fosse lulista, por que o Moro não foi caçado? Ao contrário, o Moro não foi. Então você começa a entender as coisas como estão acontecendo. Vamos lá. O Bolsonaro quer ser presidente. Era deboche. Foi exatamente a mesma coisa que rolou no Trump. Mas tem uma diferença. Porque quando as pessoas dizem tipo Trump, a diferença é que o Trump já era famoso. É isso aí. Ele já aparecia na TV há muito tempo. O seu pai era famoso no Brasil? Não, meu pai não era famoso não. Ele era meio famoso por aparecer em uns programas de televisão. Na verdade, a ascensão do meu pai foi exatamente quando a esquerda estava implantando uma estratégia que era para incentivar o uso do politicamente correto. Então o meu pai foi acusado de ser racista, nazista, fascista, homofóbico. Isso tudo antes de concorrer? Isso, antes de concorrer. E por causa disso, ninguém estava dando muita bola para o meu pai. Então ele só continuou fazendo o que ele estava fazendo, falando o que pensava. E ele começou a rodar pelo país inteiro porque ele falava que se a Dilma Rousseff, que não é inteligente, e eu estou sendo muito educado, se ela foi reeleita, se ela conseguiu ser reeleita como presidente do Brasil, por que não eu? Então ele começou a viajar pelo país fazendo alguns programas de rádio e TV. Isso foi em 2018 ou 2017? Acho que foi... Foi em 2016 ou 2017. Isso mesmo. Então ele começou a falar sobre as políticas que ele achava que eram problemáticas no Brasil em 2016. Isso. Ele aparecia em programas de TV populares, incluindo programas que não eram sobre política ou show pop. Mas olha só, uma coisa importante é que muitos desses programas chamavam ele para tirar sarro. Para debochar dele. Eles tiravam sarro da cara dele. Mas essa é a desconexão que existe entre a mídia tradicional e a população. Porque quando a gente assistia e ouvia ele falando, ele falava exatamente o que a gente estava pensando. As pessoas estavam tirando sarro da cara dele, mas ele falava com a grande massa das pessoas. E o mais legal é que foi por causa da internet que ele finalmente conseguiu ser ouvido, sabe? Exato. Então, em 2016, as pessoas começaram a usar o Facebook e o Instagram. E aí ele conseguia ser ouvido, porque antes a gente só tinha os meios de comunicação tradicionais no Brasil. E eles nunca colocaram ele como sendo uma boa pessoa. Certo. Então, naquela época, ele estava meio que agindo nos bastidores. Ninguém estava prestando atenção, né? Ele é um Zé Ninguém nessa época, entre 2016 e 2018. As pessoas conhecem ele, sabem quem ele é, mas ele não está na linha de frente. Não tem nenhuma ameaça, nenhum sinal. Tipo, alguma vez que ele roubou ou quando ele fez alguma outra coisa, ainda não tem nada. Nada, isso. Então, o que acontece em 2020 com ele, agora que o Bolsonaro é o presidente, agora ele está lá. Ele venceu de 2019 até 2022. O que acontece com ele agora? A portas fechadas. Então, em 2019, quando o Bolsonaro foi eleito, ao mesmo tempo, a Lava Jato começava a investigar juízes do Supremo Tribunal. Então, no começo... O Lula ainda não tinha sido preso, né? Ou já tinha. Ainda não tinha sido. Ele passou 520 dias na cadeia. Deveria cumprir 10 a 12 anos, mas cumpriu 15 e 20. Sim, mas naquela época, a Operação Lava Jato estava começando a investigar o Judiciário. Mas aí aconteceu uma coisa. O Judiciário fez um negócio muito interessante. Fob, puxa a Operação Lava Jato. Continua, por favor. Eles fizeram uma coisa muito, muito interessante. Eles decidiram... Bom, na verdade, existe uma cláusula nos estatutos internos da Suprema Corte que diz que se um crime ocorrer dentro das dependências do tribunal, nós podemos abrir uma investigação por conta própria. É como um tribunal abrindo uma investigação. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos tem a mesma... A mesma estrutura. Isso. Então, eles podem abrir uma investigação. Isso foi pensado para investigar crimes internos. Tipo, se alguém roubar a corte. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles abriram isso para investigar quem vazou a revogação do Roe vs. Wade, certo? Mas no Brasil, eles disseram, bom, se as pessoas estão falando coisas contra nós na internet, e se a internet está em todo lugar, então ela está dentro das instalações do tribunal. Então, a gente pode abrir uma investigação sobre essas pessoas que estão tentando difamar o Supremo Tribunal. E aí, eles começaram a censurar artigos, inclusive o artigo de uma revista, e falava que um dos ministros do Supremo Tribunal estava envolvido em corrupção com uma construtora grande no Brasil. E eles censuraram isso. E esse foi o começo do que eles chamaram de CPI das fake news. Essa é a mesma investigação que foi aberta em 2019. Foi isso. Foi assim que começou. E esse projeto de lei ainda está aberto. Todos nós estamos sendo investigados. Há anos, até o Elon Musk está sendo investigado por esse projeto. É verdade, ele está. O Michael Schellenberger está sendo investigado lá também. Enfim, todo mundo. E eles emitiram medidas, mandaram algumas pessoas para a prisão, mas por enquanto é só um projeto de lei. Ainda não é um processo. Ninguém foi acusado por cinco anos. Mas eles invadiram a casa das pessoas, confiscaram passaportes. Mas uma coisa que é interessante para os Estados Unidos é apontar que, ao mesmo tempo, o Elon Musk vai ser investigado por notícias falsas e obstrução no Brasil após uma ordem do Supremo Tribunal. Qual é a data disso? Isso deve ter mais ou menos um mês. Deve ter mais duas semanas. Tá, então você está dizendo que isso foi em abril, tá? Isso foi há um mês. Ok. Enquanto eles estavam falando isso, esse Alexandre, ele já era... Ele já estava manipulando tudo pelos bastidores ou ainda não? Bom, ele se tornou o homem mais poderoso do Brasil, por enquanto, e de longe. Porque, olha, essa é uma investigação interessante para os espectadores dos Estados Unidos também. Porque, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, principalmente a esquerda e o Deep State, estavam discutindo como lidar com o problema da internet que o Nicolas mencionou. O Trump foi eleito através da internet e o Bolsonaro também foi pelo mesmo motivo. Também tivemos esses caras também e vários congressistas. Rolou uma mudança drástica no Partido Republicano. Também rolou o Brexit. Tivemos aquilo na Hungria. Enfim, aconteceram todas essas mudanças ao redor do mundo. Então, foi como se a elite política começasse a ver o que eles poderiam fazer para mudar isso. Então, agora, se você ler o relatório do Complexo Industrial de Censura da Comissão Judiciária da Câmara, você vai encontrar isso. Lá está registrado que a administração Biden estava tendo discussões com as empresas de mídia social sobre como fazer para censurar e moderar determinados tipos de opinião. Extremistas. E podem acreditar, isso é um registro público, não é teoria da conspiração, nem nada assim. Eu não gosto dessas coisas. Mas eles enviaram oficiais do FBI e do Departamento de Justiça para terem reuniões no Brasil com o TSC. E essas reuniões eram para tentar explicar como, entre aspas, combater a desinformação. E isso foi meio que a mesma coisa. Quando foi que aconteceu isso? Foi em 2019. E isso era registro público. Isso foi em 2019. Então, antes do Biden se tornar presidente. Exatamente. E alguém da elite política estava reagindo? Sim, o Deep State estava tentando reagir. Bom, todo mundo aqui tem uma noção do quanto o Trump sofreu com o FBI enquanto ele era presidente, né? Então, é meio que para isso que o Deep State está lá, né? Não importa quem ganhe. Eles vão estar lá de qualquer forma. Vocês diriam que agora ele é o homem mais poderoso do Brasil? De longe. Mesmo sendo temido? Porque ele pode fazer o que ele bem entender. E aí eu te pergunto. Você vai apelar para quem? Não tem ninguém que está acima do Supremo Tribunal. Se eles decidem uma coisa, todo mundo pode ver que beleza. Isso não é a favor da Constituição. Mas ele simplesmente não se importa. Ele não se importa com o que a lei diz. Ele faz o que quer. Mas tudo bem. Isso é ilegal. E agora? O que a gente pode fazer? Esse é o problema. É por isso que a gente está aqui. Eu não estou super feliz aqui debatendo sobre as questões internas do Brasil. Mas, pelo menos, estamos alertando nossos amigos aqui nos Estados Unidos para eles se prevenirem e não deixarem esse vírus brasileiro chegar aqui. Mas essa é a parte mais difícil. Como a gente pode reagir contra alguém que faz isso de dentro do Supremo Tribunal? Pois é. Por exemplo, durante as eleições presidenciais, o pai dele, Bolsonaro, não estava autorizado a fazer lives da própria, como chama mesmo, a casa governamental que ele estava morando. A residência oficial. A residência oficial. Isso também aconteceu com o Trump. Sim, eles fizeram isso com o Trump também. Por exemplo, na eleição eu publiquei um vídeo dizendo que se o Lula fosse eleito presidente, Foi um vídeo de brincadeira sobre o aborto. E também iria legalizar as drogas. E eu recebi uma multa de cerca de 10 mil dólares porque eu tinha feito isso. Agora, neste momento, a gente tem duas ministras mulheres que foram nomeadas pelo Lula depois da eleição e as duas apoiam o aborto. Então, o Supremo Tribunal começou a votar sobre o aborto. E eles também estão falando sobre drogas. Inacreditável, né? Eu acho que esse podcast foi sensacional porque ele vai desde o básico, tudo que está acontecendo. E você lembra, se você assistiu o vídeo 1 de hoje, se você não assistiu, assista agora, porque vai entrar lá. Nós falamos exatamente sobre isso, sobre essa situação do FBI ter encontrado com a situação no Brasil. E aqui agora nos Estados Unidos, o Jimmy Jordan, que é o presidente da Comissão de Justiça, ele mandou uma carta para o FBI, o FBI tem até o dia 4 de julho, para responder o envolvimento do FBI com essa situação brasileira, onde eles receberam o FBI, supostamente, estavam investigando dois americanos aqui nos Estados Unidos, o jornalista, provavelmente, o Michael e mais um outro, que estavam sendo investigados aqui. Então, as coisas estão ficando cada vez melhor, né? O mundo começa a ver o que está acontecendo no Brasil, as máscaras caem, e como a gente fala, o Ney, o Rei, está nu. O Alexandre de Moraes está nu. E por isso que eu falei para vocês, e agora a gente vai botar um vídeo que deu problema ontem, onde o vídeo, ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre o Xandão tenta nova imagem menos autoritária. Ele começa a colocar uma imagem menos autoritária porque agora todo mundo está olhando para ele. Então, ele está sendo visto. Ele sabe que todo mundo está olhando para ele. Então, ele precisa mudar essa imagem super autoritária que ele tinha e vai tentar trazer uma imagem de uma pessoa que não está. Não, não sou político, sou partidário, nada disso. Eu estou só fazendo justiça. Olha, soltei as pessoas que estavam presas, soltei o Cid, soltei o Coronel Nine. Olha, eu não cacei o Moro, não vou caçar o Seif. Olha, está tudo direitinho agora. Eu votei contra isso, contra aquilo. Ou seja, é mais ou menos isso. Então, acho que ele está querendo mudar essa imagem. Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Compartilhem com seus amigos e assistam o vídeo 1. Esse é o vídeo 2. E depois assistam o vídeo 3. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau.